Música E aí meus amigos do Manto de Ventino, tudo bem? Bem vindos a mais um vídeo de unboxing Pra quem não conhece esse quadro aqui do nosso canal A gente abre coisas que chegaram, correspondências, itens curiosos Ou itens de coleção que chegaram pra gente Através de negociações com amigos, colecionadores E também pessoas que tem um coração muito bom Como é o caso aí de uma camisa que nós mostramos aí no vídeo anterior E hoje aqui nós temos um item que foi mandado diretamente de Porto Alegre Pelo nosso amigo Carlinhos Carlinhos Calógero, lá da loja, ele tem o brechó do futebol, né? Vamos ver o que é isso aqui Sempre bom ter esses amigos aí que nos ajudam O difícil é abrir, vamos abrir sem a facinha mesmo Olha o que dá Ah, eu falei, é o brechó do futebol, né? Então você vê que o pessoal lá capricha nas coisas E aqui nós temos uma camisa Olha só, tem aqui a etiquetinha do brechó, né? Vamos colocar aqui Camisa da Contes Modelo 2004 No profissional pelo menos foi usado em 2004 Mas nas outras categorias aí Modalidades de base, feminino e tal Talvez tenha sido usado depois também E essa aqui é legal que tem um patrocínio do Grupo Chiquinho É um patrocínio aí meio diferente, curioso aí O que me chamou a atenção primeiro foi o número 15, né? Que é o meu número preferido De camisas é o número que eu mais gosto Então daí eu já fiquei oriçado, né? Mas quando eu vi esse patrocínio também É um patrocínio curioso Que a gente tem que dar uma investigada, uma pesquisada Para descobrir exatamente o que é esse grupo Chiquinho Se era o Chiquinho da Eliana Ou se era outro tipo de Chiquinho Se é o Chiquinho do sorvete, sei lá Mas aí o fato é que ele patrocinou o Juventus E o nosso amigo lá Um garimpeiro do futebol lá Do Brechó de Porto Alegre Que conseguiu encontrar e mandou pra gente Então um abraço pra ele, pro Carlinhos lá Sucesso pro Brechó do futebol E você que acompanha a gente Não se esqueça de se inscrever, de curtir, de compartilhar E a gente se vê no próximo vídeo Com mais curiosidades do Juventus Mais histórias e mais camisas E até mais!